Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algumas opções de reforços na América do Sul que estão em fim de contrato, que eu pesquisei aqui o nome de 8 atletas que estarão em fim de vínculo no final agora de 2022 e vão estar livres para a temporada de 2023. Lembrando que essa informação surgiu aí no site torcedores.com e também no portal Goal. O Chão Cruzeiro deve ir ao mercado sul-americano, mandar olheiros para observar. E eu trouxe aqui uma lista, será que essa lista é boa ou será que não? Então, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que pelo menos alguns nomes desses vocês vão gostar. Mas só a gente começar, vamos aproveitar aqui para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 40 mil inscritos até o final desse ano, essa reta final aí agora nos últimos dois meses. Vai ser difícil, uma média de 2 mil inscritos por mês, mas tenho certeza que com a ajuda de vocês nós conseguimos, beleza? Só a gente dar uma sequência aqui em nosso conteúdo, tenho um recado para vocês. Primeiramente da Betwinder, caja de apostas esportivas com excelentes cotações para o jogo de hoje contra a equipe Flamengo e Corinthians na final da Copa do Brasil. Uma vitória do Flamengo em casa pagando 1.53, o empate 4.10 e uma vitória do Corinthians fora 6.25. Eu deixei aqui como que faz o cadastro, super simples para você registrar. Colocando ali, no caso, pode registrar tanto pelo seu e-mail, quanto também pelo seu número. Muito fácil, muito simples, uma plataforma bem segura também, que eu achei extremamente eficaz, né? No caso, para a segurança, para você não ter risco de perder o seu dinheiro que você colocar lá. Então, vai lá dar uma olhada. Uma casa muito fácil de fazer suas apostas, com boas cotações e também muito segura. E o pagamento via Pix instantâneo também. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Betwinder para você começar a apostar. Além desse jogo aí, no caso, entre Flamengo e Corinthians, várias partidas da Champions League. No caso, você tem também o Campeonato Brasileiro e também na próxima final de semana da final da Libertadores. E o outro recado aqui que eu tenho para vocês é da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu estou gravando o vídeo para vocês. Também outras camisas da seleção brasileira, que eu vou deixar aqui aparecendo na tela. Por lá, você vai ter 10% de desconto na sua compra. Seja assim, das camisas do Cruzeiro, da seleção, de times nacionais, internacionais. Lembrando que essa da seleção aí sai em média de R$150 a R$160, já com a personalização, tá? E você vindo aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter ainda um cupom de desconto para fazer essa sua compra. Camisa azul também saindo a partir de R$140, com a personalização. Lembrando que você vindo aqui pelo Cruzeiro News, você tem 10% de desconto. Então, eu vou deixar o link aqui do Instagram. Só você mandar mensagem lá para eles, para o Danilo, que você veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, que você já vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Bom, agora você já está pensando, né? Nossa, o Gustavo ficou 2, então que história é essa de que jogador só americano no Cruzeiro e tudo mais? Enfim, como eu já havia falado no início do vídeo, nesse último domingo, o portal aí Goal divulgou que o Cruzeiro vai mandar olheiros para o futebol só americano de olho em algumas peças, no caso de algumas ligas menores, jogadores menos batalados, que estão em final de contrato para acertarem a sua contratação para o ano que vem. E vale lembrar também que uma coisa que ajudou bastante, no caso, em relação ao Cruzeiro conseguir e outros times brasileiros também, é que agora o futebol argentino, basicamente, também termina a temporada no final do ano, né? Não é mais aquela coisa de temporada 2022, 2023. Não, agora só 2022, só 2023. Isso acaba facilitando um pouco as coisas, o contrato agora se encerrando muito mais no final do ano do que era anteriormente no meio da temporada, como, por exemplo, no futebol europeu. Então, no caso, eu listei alguma lista aqui para vocês, com bons nomes e alguns um pouco mais complicados, que eu quero mostrar aqui, no caso, alguns jogadores em fim de contrato. Só antes, eu quero mostrar um jogador que não está em fim de contrato, mas, na minha opinião, poderia ser uma baita aquisição para o Cruzeiro, eu não considero um valor alto. Que é no caso do Juan Quinteiro, camisa 10 aí da colombiana do River Plate, aquele mesmo que jogou muito bem naquela final entre River Plate e Boca Juniors, da Libertadores, e ele está emprestado pela equipe do Shenzhen, da China, para o River Plate. Nesse ano, 36 partidas, 7 gols e 7 assistências, e o River Plate tem uma opção de compra dele, eu achei um valor bem tranquilo, 2 milhões e meio de dólares por 50%, ou se não, 4 milhões por 100%. Vamos supor, então, que o River Plate não queira comprá-lo, e, no caso, o Cruzeiro tem interesse, então, em pagar aí 2 milhões e meio de dólares, um pouco mais do que, ali vai, uns 12 milhões de reais, por 50% dos seus direitos. Eu acho um excelente valor, tá? O Cruzeiro pagou 4 milhões no Oliveira, será que realmente seria inacreditável pensar em pagar 12 milhões e meio, 15 milhões que seja, em um camisa 10? Eu acho que não. Então, vamos ver aí, porque vários times no Brasil também já demonstraram interesse na sua contratação. Esse não está em fim de vínculo, tá? É só um adentro aqui que eu queria mostrar, uma cereja do bolo, né? Algo extra aí do que você estava esperando, porque, né, eu achei uma baita opção o atleta. Ele já jogou no Porto, no Rennes, lá na França, se destacou pelo Independiente Medellín, em 2017, onde ele fez 33 partidas, 16 gols, em 2018, 13 jogos, 3 gols marcados pelo River. No caso, já soma aí mais de 4 temporadas pela equipe do River Plate, mais de 100 partidas disputadas por lá. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha aí do camisa 10, o Juan Quinteiro, que até tem uma expectativa também de jogar a Copa do Mundo. Indo agora, então, para os jogadores que estão livres no mercado, que, no caso, aí tem o primeiro, que é o Enzo Dias, jogador do Tajeres, lá da Argentina, que atuou como lateral esquerdo barra zagueiro. Tem 26 anos de idade, o contrato dele vai até o final desse ano, e está avaliado no Transfer Market em 21 milhões, 22 milhões de reais. Um valor bem considerável. Ele que surgiu na base de um time chamado Agropecuário. Então, realmente, é um time bem diferente. Foi para o Tajeres em 2019, e por lá, tem excelentes participações desde a temporada passada. Ano passado, ele fez 51 jogos com 5 gols e 6 assistências. E na atual temporada, ela soma 43 partidas, com 2 gols marcados e 3 passes. Então, bons números aí nesses últimos 2 anos. Pelo menos, com a informação que eu vi no mês de setembro, ele estava ainda em fim de contrato, não tinha renovado esse seu vinto. Então, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do jogador. Se poderia ser uma boa opção. Ainda mais nessa posição de lateral esquerdo, que o Cruzeiro não deve ficar com o Matheus Bidu. Eu acho que seria uma baita alternativa aí também no mercado. E ele pode jogar também como zagueiro, 26 anos de idade. Outro aqui, que é no caso do Jorge Morel. Ele que é volante barra zagueiro, 24 anos de idade. Paraguaio que se destacou bastante ano passado pelo Estudiantes da Argentina. Ele fez aí 44 partidas, 3 gols e uma assistência. E agora, no caso, ele está livre no mercado e sendo especulado em alguns outros times do futebol argentino, como, por exemplo, no Lanús. Mas ainda não está definido onde ele vai jogar na temporada de 2023. 24 anos, surgiu muito bem. No caso, na base do Guarani, do Paraguai. Por lá, foram mais de 150 partidas. Inclusive, com convocações pela seleção do Sul-Americano, Sub-20, Sub-17. Desde o Sub-15, para a seleção paraguaia. E disputou também a Copa América de 2021, pela seleção do seu país. Então, um jogador aí bem diferenciado. Nessa última temporada pelo Estudiantes, igual eu falei, 44 jogos, 3 gols, chegou a jogar no Lanús em 2021, com 20 partidas. Era mais um reserva imediato na posição. Na minha opinião, também um bom nome para o ano que vem. Dando sequência aqui nessa lista de jogadores em caso de fim de contrato, até um nome que, se não me engano, ele foi especulado no Cruzeiro no ano passado. O nome dele foi especulado em vários times do Brasileirão, que é no caso do zagueiro aí, o Léo Coelho, 29 anos de idade, que é um atleta que vem se destacando pelo Nacional lá do Uruguai. Nessa atual temporada, fez 41 partidas, dois gols marcados. No início do ano, ele jogava no Atlético São Luís, do México, onde havia feito também 10 jogos. Foi nesse período, onde ele deixou a equipe do Fênix, do Uruguai, e se transferiu para o México, que ele foi especulado em vários times do Brasil, no caso, no final da temporada passada. E assim, é um atleta que tem contrato só até o final desse ano, pelo que parece, ainda não renovou. Ele que surgiu na base, no caso, ali do Santos, passou também pela Penapolense, Comercial e Portuguesa. Chegou nessa equipe chamada o Fênix, da primeira divisão do Uruguai, em 2019. Ficou até 2021, fez aí mais do que 65 partidas, 6 gols marcados. É um zagueiro aí que faz bastante gols. Não é um cara tão velho assim, né, 29 anos de idade, mas também não é um garoto. Então, tem essa questão aí também. Eu acho o nome, mais ou menos, de se observar. Não acho que ele tem nível para jogar, nossa, já chegar e jogar a primeira divisão. Eu vejo que hoje o Cruzeiro com o Eduardo Broch e o Oliveira dá sim para jogar a Série A. E tendo mais uma opção no lugar do Zé Ivaldo, né, que não sabemos se ele vai continuar para o ano que vem, que é realmente uma situação bem complicada. Bom, dando sequência aqui, mais um jogador muito conhecido no futebol brasileiro, que é no caso do colombiano Ione Gonzalez. Aquele mesmo, que jogou muito bem pelo Fluminense, né, depois chegou a passar pelo Ceará, Corinthians. Sem muito destaque, o jogador está em último ano aí com o contrato com o Independiente Medellín, lá da Colômbia. Ele que é bem novo ainda, está com 28 anos de idade, ponta direita, ponta esquerda, que realmente aquela passagem dele pelo Fluminense foi absurda em 2019. Ele fez 62 partidas, 17 gols marcados e 9 assistências. Ele foi muito bem também no ano anterior pelo Júnior Barranquilla, 51 partidas, 11 gols marcados. Depois foi comprado pelo Benfica e o Benfica não entendi. Repassou ele para o Corinthians, jogou 4 jogos, depois para o La Galex dos Estados Unidos, 9 jogos e 1 assistência. E ano passado jogou a temporada inteira pelo Ceará, que não teve bons números também não. 28 jogos, 2 gols marcados e agora está no último ano de contrato dele com a equipe do Benfica. No caso pelo Deportivo Cali, ele tem 31 jogos, 2 gols marcados e 4 assistências. Números também razoáveis, não é? Nossa, que números absurdos, né? Mas voltou a jogar com frequência e eu fico naquela dúvida. Se seria uma boa, se não. Só se fosse um salário muito baixo ou, por exemplo, um ano só de duração desse vínculo porque seria uma aposta, né? Um cara que jogou muito bem em 2019, ano passado mais ou menos pelo Ceará, esse ano também mais ou menos pelo Deportivo Cali. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Se já tinha ouvido falar do Eno Gonzalez, lembra dele lá em 2019, realmente um ano muito absurdo pela equipe do Fluminense. Outro aqui nesse vídeo, o equatoriano zagueiro Luiz Cegó, acho que é isso o nome dele. 24 anos de idade, zagueiro lateral esquerdo, que vem se destacando demais pelo Independiente Medellin, lá do Equador, né? Independiente Del Valle, melhor dizendo. Medellin é na Colômbia. O Independiente Del Valle, ele está desde 2019, soma mais do que 135 partidas, com 7 gols marcados, 8 gols marcados e outras 4 assistências, no caso Luiz Cegó, e ele tem se chamado muita atenção de até alguns outros times também do futebol brasileiro. De acordo com o transfermarkt, ele tem contrato só até a final desse ano, e mesmo se tivesse vínculo, eu acho que é um zagueiro aí que dá para o Cruzeiro dar uma olhada. Ele joga tanto de zagueiro quanto lateral esquerdo, sempre jogou no futebol do Equador, surgiu na base do El Nacional, ficou lá por 4 anos, e até já foi convocado para o Sul-Americano Sub-20, lá em 2017, e também para o Mundial Sub-20 também em 2017, defendendo a seleção do seu país. Então, é um jogador aí bem experiente, 24 anos, mas já foi campeão da Sul-Americana nesse ano, ano passado, disputando Libertadores pela equipe, então, eu acho um bom nome para a próxima temporada. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, se você acha que ele poderia ser também uma boa opção. E para terminar aqui o vídeo, não é um jogador que tem ainda o fim de contrato, mas é um cara que eu já falei umas duas vezes aqui no canal, quem me acompanha com frequência já deve ter ouvido eu falar, desde o início do ano no Brian Ocampo, um jogador aí que, no caso, joga pelo Nacional, que jogou a Copa do Mundo pelo Uruguai, a Copa América do ano passado pelo Uruguai, jogou, inclusive, uma partida. Ele surgiu muito bem na base do Nacional, ano passado mesmo, 32 partidas, 4 gols e 2 assistências, 23 anos de idade, e joga com ponta esquerda e ponta direita. Estava em fim de contrato, para você ter uma noção, ele joga desde os 18 anos de idade, no profissional, havia feito mais de 135 partidas, com 11 gols e 9 assistências, mas acabou que ele assinou com uma equipe chamada Cadiz, da 2ª Divisão do Futebol Espanhol. Tem 5 partidas até aqui, contrato então até o final de 2024, então um vínculo longo, mas é um cara que, na minha opinião, inclusive eu dei bobeira, dava para ter ficado de olho nesse jogador, que vinha se destacando pelo Nacional. Não era aquele cara que tinha, nossa, 16 gols, 17 gols por temporada, que aí já começa o interesse do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, aí já vira, para pagar 20, 25 milhões de reais, que o Cruzeiro não vai fazer loucura. Mas, por exemplo, se o Brian Ocampo não tiver uma sequência no Cadiz, quem sabe no meio do ano que vem, o Ronaldo não tende assim uma negociação, e é uma coisa que pesa demais, né? Pensa para um jogador desse, beleza, já estão vivendo um baita momento, mas, ah, vamos pegar aqui o último, o Luiz Segovia, o equatoriano, joga lá no Independiente Del Valle, é um baita time, campeão de várias coisas por lá, mas aí chega do nada o Ronaldo te ligando, querendo trazer para o Brasil, mostrando um planejamento interessante, de volta a Série A, sem dúvidas um salário até maior, do que ele teria no futebol equatoriano, eu acho que isso aí pesa demais, jogadores em fim de contrato, então, na minha opinião, uma boa opção aí para o Cruzeiro ficar de olho no ano que vem, e quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, dessa lista, quem que você acha que poderia ser uma boa alternativa para o maior de Minas, eu vou deixar aqui também na tela final, esse vídeo que eu trouxe, no caso na segunda-feira, sobre outros nomes, eu trouxe dois nomes em fim de contrato, e outras seis opções também, que tem vindo com um vídeo bem interessante, está quase chegando aqui a seis mil visualizações, vai lá dar uma olhada, e outra aqui que eu postei de manhã para vocês, que eu fui no jogo entre Cruzeiro e Guarani ontem, torcida bem revoltada com o Juiz, vai lá ver o que eu consegui filmar, e o link aqui embaixo na descrição da BetWinder, para você apostar nesse jogo de hoje, entre Flamengo e Corinthians, e na DG Store, para você comprar suas camisas personalizadas, muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu!